O que é ser perseguido por causa da justiça? Gente, neste mundo nós sofremos perseguições. Muitos são perseguidos no trabalho. Às vezes o aluno é perseguido pelo professor. Às vezes uma pessoa é perseguida porque cometeu um ato pecaminoso, cometeu um erro ou até mesmo um crime. Mas o texto aqui não diz que a felicidade é para todos que são perseguidos. Não. É somente para aqueles que sofrem perseguições por causa da justiça. Muitos homens nas escrituras, na bíblia, sofreram perseguições por causa da justiça. Mas observem que eles foram perseguidos por causa da justiça de Deus. E não por causa da justiça dos homens. Alguns exemplos. No Velho Testamento, José foi perseguido porque ele não quis adulterar com a mulher de Potifar. E em nome da justiça e fidelidade a Deus, ele foi lançado na cadeia. Outro exemplo, Daniel. Amigos, Daniel foi perseguido porque ele não aceitou se dobrar diante de outros deuses na Babilônia. Daniel só tinha um Deus a quem ele amava e servia. E por causa disso, Daniel foi lançado na cova dos leões. Quer ver um outro exemplo agora? Vamos para o Novo Testamento? João Batista. João Batista, no Novo Testamento, ele foi perseguido porque ele denunciou o pecado do rei Herodes. que estava adulterando com a própria cunhada. E o fim dele, isso custou a sua vida. Estes homens que eu mencionei aqui, do Velho Testamento, do Novo Testamento, e tem mais outros da atualidade, como Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer. Estes homens e outros mais foram perseguidos por causa da justiça. E Jesus diz que estas pessoas são bem-aventuradas. O próprio Paulo, apóstolo, quando escreveu ao seu filho Timóteo, ele declara a seguinte verdade sobre a vida cristã, ele diz o seguinte, quem quiser viver justa e piedosamente, padecerá perseguições. Segundo Timóteo 3,12. Se você quer realmente viver uma vida justa, diante de Deus, se você quer ser um crente de verdade, não esses crentes de minha boca, mas você quer ser um crente honesto, um crente de verdade, fazer sempre a vontade do Senhor. Se você quer ter uma vida santa, no altar de Deus, quero dizer para vocês, e vou te dar uma notícia, você vai sofrer perseguições. Não tem como escapar, e eu vou dar aqui alguns exemplos de como, que nos dias de hoje, nós somos perseguidos. Você quer ver? Primeiro exemplo, perseguição através de leis injustas. Olha o outro exemplo, perseguição pelo estilo de vida. As pessoas que desejam viver essas verdades do Evangelho, elas são vistas, sabe como? Como descontextualizadas, como quadradas. Como bobas. As pessoas dizem, esse é atrasado. E são perseguidos por quê? Porque não se embriagam. Porque não se drogam. Porque não vão às baladas. Nós somos perseguidos porque o nosso estilo de vida incomoda as pessoas. Então não tem jeito, nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Perseguição através da própria cultura. Quando nós não participamos da cultura da propina, da corrupção, da cultura da mentira, do engano, de passar o outro para trás, do envolvimento com coisas erradas, nós somos perseguidos. Então, meu irmão, minha irmã, se você está sendo perseguido, perseguida, porque você é fiel a Deus, porque você é dizimista, porque você é ofertante, porque você trabalha honestamente, porque você não se envolve com drogas, nem com o álcool, porque você não entra nesse esquema doido de corrupção deste mundo, saiba que você é um bem-aventurado aos olhos de Deus, pois você está lutando pela justiça do reino. Você é feliz aos olhos do Senhor. De repente, para as pessoas aí fora, você não é feliz. Você é um careta e quadrado, atrasado. Mas aos olhos de Deus, você é feliz. Qual é a bênção dos que são perseguidos? É que deles é o reino dos céus. Existe uma diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. Há uma diferença. Quando a Bíblia fala do reino de Deus e o reino dos céus, o reino de Deus já chegou entre nós. Já. O reino de Deus foi implantado na terra através da morte e da ressurreição de Cristo. Veja, quando Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a única recompensa que ele podia esperar naquela hora, era o reino dos céus. O apóstolo Paulo, quando foi decapitado, a única bênção que ele poderia esperar naquele momento, a recompensa que ele poderia ter naquele momento, era o reino dos céus. Nós não sabemos como vai terminar a nossa vida. Nós só sabemos de uma coisa. Que nós vamos padecer perseguições. Isso sim. Mas há uma promessa para o nosso futuro, gente. O céu é um novo estado, um novo lugar, um novo momento na história de vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo, queridos. E bem-aventurados, felizes, são os perseguidos por causa da justiça, disse Jesus, pois deles é o reino dos céus. Gente, o céu é nosso. Quem espera em Cristo somente nesta vida é o mais miserável de todos os homens, disse o apóstolo Paulo. Nosso lar celestial está à nossa espera. Nós vamos para lá. Para lá. E eu vou encontrar você. E você vai me encontrar. E a gente vai estar junto diante do rei, dos reis, do senhor, dos senhores. E vamos nos abraçar. E vamos nos alegrar na presença deste rei. E vamos nos alegrar na presença deste rei.